Depois desse filme, os fãs de Friends nunca mais vão vir I'll be there for you da mesma maneira. Quando vocês assistirem, vocês vão entender o porquê. Ou se vocês quiserem saber, né, eu vou falar na parte com spoilers do motivo, mas é isso. Hoje vamos falar sobre o filme O Mundo Depois de Nós, que acabou de chegar na Netflix. Um novo filme do mundo acabando. A Netflix ama lançar esse tipo de filme no fim de ano. Esse ano não seria diferente. E esse filme é baseado num livro de mesmo nome, que foi um best teller lá em 2020. Bem na época que a pandemia tava rolando, então é bem bizarro isso. Mas vamos focar no filme, que basicamente foi idealizado pelo Sam's Mail, responsável por Mr. Robot, um cara que mexia muito com tecnologia nessa série. Tá voltando aqui na Netflix pra mexer com tecnologia num filme. E ele trouxe um elenco de peso pra esse longa. Julia Roberts, Ethan Hawke, Machalala Ali, também temos Kevin Bacon. E os produtores do filme são nada mais nada menos que Michelle e Barack Obama. Nossa, tipo assim, você imaginava um filme da Netflix com tudo isso? Eu acho que não. Mas esse filme entrega tudo isso e muito mais. Tá sendo aclamado pela crítica. aclamado pelo público. E hoje eu vou falar o que eu achei dele sem spoilers no começo do vídeo. Da metade pro final eu quero falar com spoilers. Mas focando na comparação do livro com o filme. Eu vou falar as principais diferenças das duas obras. Eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro pra vocês. Mas antes de começar a falar sobre tudo isso, já deixa o like que é muito importante. Se inscreve no canal pra próximos conteúdos de série de filmes. Falo muito sobre isso aqui. Não esquece de comentar lá embaixo se você pretende assistir o filme. Se você já assistiu o filme e coloca o que você achou. Quero muito saber sua opinião. E vamos falar sobre o mundo depois de nós. Na trama aqui do filme nós conhecemos a analista de publicidade Amanda. Uma mulher de meia idade workaholic que num certo dia decide alugar um Airbnb nos Hamptons pra sair da rotina da cidade grande e aproveitar um tempo com a família que inclui o bondoso Clay, que é o marido dela. Ele é um professor de inglês e também os dois filhos desse casal que são adolescentes, o Archie Rose. Só que do nada durante uma ida à praia essa família acaba se deparando ali com um petroleiro que encalha na frente deles. E um pouco depois aí acontecem outras coisas estranhas como os cervos aparecendo no jardim da casa onde essa família está hospedada. E também o wi-fi acaba parando o sinal da operadora some. E a Amanda até nota que um empreiteiro local ali tá comprando suprimentos como se o fim do mundo tivesse próximo. Então muitas coisas estão acontecendo ao redor dessa família. Coisas dessas que são muito estranhas. Mas assim, eles estão super na normalidade. Porque uma hora tudo vai voltar ao normal, né? A gente só tem que esperar. Ou será que não? E assim, as coisas ficam ainda mais esquisitas quando o G.A. Scott um homem com roupa formal que disse é o dono da casa ali do Airbnb onde eles estão hospedados. Acaba aparecendo na porta desse casal. Ao lado da filha dele, a Ruth. E eles falam que precisam ficar na casa já que tem algo de errado acontecendo na cidade. Só que assim, logo no início você já nota um olhar meio racistinho ali. É, na Amanda. Uma coisa assim, tipo... Nossa, como que eles têm essa mansão aqui? Como que eles têm uma casa igual essa? É, ela fala implicitamente isso. Então você sente o tom racista na voz dela. E acaba que a dinâmica dessas duas famílias se torna o centro desse filme. Se torna o foco, né? E é uma dinâmica super desconfortável. Acho que desconforto acaba definindo muito do que a gente vai ver durante o filme. Filme esse que tem uma vibe das obras do M. Night Shyamalan. Também tem uma coisinha ali de Jordan Peele. E o filme tem um viés muito forte no racismo estrutural, na xenofobia inconsciente que às vezes aparece na cabeça de um personagem ou outro. E até mesmo a gente tem um debate político sobre guerra cibernética que acaba sendo basicamente o carne, né? Da história. E pra mim é algo até mais assustador do que o meteoro caindo na terra. Porque são humanos destruindo humanos. E é basicamente isso. Os personagens vão discutir sobre raça, classe, às vezes sobre política. Enquanto o mundo implode à sua volta. Até porque uma guerra cibernética destrói um país de dentro pra fora, né? Então é uma implosão. E o filme trata a guerra cibernética como uma doença, né? Que tá ali se espalhando e começa a causar caos, começa a causar pânico, começa a infectar a cabeça das pessoas e começa a fazer com que o psicológico delas, coloca elas no limite fazendo elas fazerem coisas erradas, coisas inconsequentes. E pra mim o filme aborda muito bem tudo isso, tá? Eu acho que assim, a loucura dos personagens, a forma com que a história vai cozinhando e crescendo, né? Deixando os personagens maluquinhos um atrás do outro é uma das coisas que eu mais curti aqui. E nada disso funcionaria bem sem uma boa trilha sonora, que é uma das coisas que mais ajudam esse filme a funcionar bem como ele funciona. A trilha sonora cria o pavor necessário pra complementar as cenas que a gente tá vendo. E a montagem de alguma das cenas é especialmente feita pra ter cortes rápidos e precisos, que entregam bem o nível de tensão que a gente precisa ter pra gente sentir o que os personagens estão sentindo. Então uma das coisas aí que o filme faz muito bem é unificar a cena que a gente tá vendo com o som que a gente tá ouvindo e criar essa vibe de tensão da maneira certa. E tem uma das cenas aqui do filme, que é uma das minhas favoritas que tem três situações acontecendo ao mesmo tempo a montagem da cena é muito certeira tudo muito rápido, o som começa a te atormentar, te atordoar e você ai meu Deus, fica angustiado com o que você tá vendo. É um filme que não tem muitos acontecimentos rolando mas ao mesmo tempo os acontecimentos lentos que estão acontecendo são bem ritmados graças a trilha sonora. Então é isso, a trilha sonora é crucial aqui. E por falar em ritmo, o filme vai soar meio esquisito pra algumas pessoas porque é um filme um pouco mais lento, mas eu ainda acho que o ritmo é ótimo, tá? Eu tô falando assim pelo que eu acho que as pessoas vão sentir. Até comenta se você achou o ritmo lento ou se achou o ritmo normal eu achei uma coisa normal, mas normal dentro da lentidão. É complicado de explicar. Só não tão complicado de explicar como algumas coisas inexplicáveis que acontecem no próprio filme. Como por exemplo os dentes do arte começarem a cair do nada da boca dele. Assim, essa cena aí foi tudo preto no branco pra mim, a explicação tava bem na cara, até vou falar um pouco sobre isso na parte com spoilers. Mas eu sinto que algumas coisas vão deixar as pessoas pensativas como os aviões caindo em locais parecidos ou até mesmo o lado psicológico dos personagens que tem que lidar com todo esse ataque cibernético eu acho que as situações e como os personagens lidam com elas vai ser um ponto crucial pra algumas pessoas talvez entenderem ou não entenderem o que tá rolando até porque os personagens aqui são muito unidimensionais, sabe? Eu não sinto que eles têm tantas camadas e eles não se desenrolam tão bem quanto eles deveriam. Eu sinto que esse é um ponto negativo do filme o filme, ele prefere colocar diálogos que explicam o sentimento dos personagens em vez de tentar meio que adaptar no próprio personagem o sentimento. E também o final aqui é muito inconclusivo. E isso pode frustrar algumas pessoas que vão assistir mas eu achei o final maravilhoso. Mas assim eu sei que algumas pessoas não vão curtir tanto Porém assim, todo o caos pra mim aqui foi satisfatório foi gratificante. Gostei de ter assistido Curti bastante o que eu vi Gostei que o filme também se distancia da proposta de fim do mundo que a gente tá habituado com destruição acontecendo com o corre-corre. Não. É uma coisa um pouco mais centralizada uma coisa um pouco mais ali focada no único local mas que ainda consegue desenrolar o que tá rolando no mundo afora. E eu sinto que é esse o ponto que o filme queria abordar e basicamente é isso que eu tinha a dizer Curtiu o filme? Recomendo. Quero saber se vocês vão assistir já assistiram? Coloca nos comentários que eu quero muito saber Se assistiu até esse ponto do vídeo, coloca um mundo lá no comentário um globo, sabe? Um planeta Terra lá que eu vou saber que você viu até esse ponto. Deixa o like que é muito importante. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e a partir de agora vou comparar o livro ao filme focando nas partes mais importantes, obviamente e falar sobre o final, né? Que eu preciso comentar sobre o final. Você sabe o quanto eu amo isso A primeira coisa que eu tenho que começar dizendo é que o filme foca mais na relação dos personagens do que foca na destruição do mundo. E esse é um ponto também que é abordado no livro, né? Os personagens são mais o centro do que em si a destruição. Só que assim, aqui no filme o diretor optou por colocar cenas de destruição pra exemplificar um pouco mais o caos de um possível ataque cibernético que podia acontecer. E com isso a gente tem Tesla dirigindo sozinho e se destruindo pra fechar estradas a gente tem um navio petroleiro ficando encalhado na praia pra privar as pessoas de petróleo a gente tem os aviões se destruindo pra acabar com o meio de transporte diversas outras coisas que vão rolando durante o filme e esses são pontos que não estão tão claros no livro, mas que o filme quis apresentar e funcionou bem. Porque assim o livro acaba focando mais nos jinjous os repentinos, nos ruídos inexplicáveis e também misteriosos que acabam acontecendo e na perda de energia então assim, tem uma certa distância entre livro e filme nesse quesito porque o filme mesmo focando nos personagens no desenrolar deles, ele ainda encontrou espacinho pra colocar um pouco mais do ataque cibernético. E uma das maiores mudanças do livro pro filme foi a Ruth, a esposa do George, que no livro na verdade é esposa e aqui no filme ela é filha. E isso tipo foi uma coisa que eu fiquei o que é que tá rolando? Ela ganha todo um desenrolar durante o filme sobre ela querer saber se a mãe dela, que é a Maia, se ela tá bem, porque ela tava no avião então ela quer saber se a mãe dela tá em segurança e a Maia no livro na verdade é a filha então eles inverteram os papéis. E pelo que eu entendi pela entrevista da Entertainment Weekly o diretor disse que ele não queria fazer um filme que copiasse inteiramente tudo do livro ele queria fazer algo um pouco mais único que se distanciasse um pouco do livro ainda permanecendo naquele enredo que era pré-estabelecido. Então isso faria com que as pessoas comprariam o livro depois pra ler e ver a perspectiva do livro e assistiriam o filme pra entender a perspectiva do filme. Quem sou pra julgar o diretor? Se ele quis fazer assim, legal pra ele Não achei que isso atrapalhou a história não achei que isso desenrolou a história de uma maneira diferente, não. Aliás, tem outras coisas que aconteceram diferente, como por exemplo, o George ter um interesse ali pela Amanda aqui no filme, no caso, eu sinto que no livro não rolou isso, mas aqui no filme ficou muito na cara. Eu acho que eles jogaram uma pitadinha a mais aqui no filme pra criar uma relação um pouco mais interpessoal entre os personagens, na minha visão. Vai continuando O Art num ponto fica doente por conta da picada de inseto e no livro o George leva ele e o Clay pra casa do Danny, que é aquele empreiteiro local que a Amanda viu lá no começo do filme comprando suprimentos, pra eles pegarem uns analgésicos, né, pra dar pro Danny, porque os dentes dele estavam tudo caindo. E esse cara no livro é um conservador frevoroso que acaba simplesmente mandando os três pra casa e assim, ele não ajuda no livro, mas aqui no filme muda um pouquinho o personagem, não deixam claro se ele é conservador. Igual no livro, eu acho que fica muito mais na cara. Até porque aqui no filme o Danny, interpretado pelo Kevin Bacon é um cara paranoico, isso tá muito aparente. Ele sabe que o fim do mundo tá próximo mas assim, no final das contas, ele acaba ajudando o Art com antibióticos. Depois de muito Clay implorar, claro, né mas eu acho que essa grande diferença entre esse personagem do livro pro filme Ah, e ainda no livro, não fica muito claro a relação dos ataques. Igual acho que fica mais claro aqui no filme. O que a gente sabe das duas obras que são parecidas é que os americanos, né começaram a se atacar uns contra os outros basicamente. Por conta de todo o medo irracional que eles estavam sentindo do ambiente onde eles estavam. E a desinformação também tava acontecendo e sem o celular e sem a comunicação, eles estavam fadados ao ver o que tava ao seu redor e eles não conseguiam informações de outros locais. Então sem a tecnologia eles acabaram ficando cegos, surdos, mudos não conseguiam fazer nada e eles se viraram uns contra os outros. E a trama se desenrola muito em torno disso. O livro e o filme colocam os personagens em duplas, coloca eles pra interagir, coloca a quebra de expectativas em cada um deles e também o que distancia um pouco as duas obras é o final. Que assim, os dois finais acabam diretamente com a Rose. No livro ela vai pra uma casa vazia perto do Airbnb e ela pega uns suprimentos. Ela é aquela garotinha que vai lá fazer o que tem que fazer e pronto. Depois ela voltaria pra casa onde os pais dela estavam hospedados e é isso. Mas no filme a Rose fica obcecada por Friends desde o começo. E no começo ela tá assistindo a décima temporada da série e ela fica triste por não conseguir ver o final. Tanto que ela bate nessa tecla durante o filme que a internet tá indisponível e ela precisa ver o final da série. E ela não liga muito porque tá acontecendo ruim. Ela na verdade tá focada só na série. E ela encontra um bunker na casa onde ela tá. Nesse bunker ela encontra um box com todas as temporadas de Friends incluindo a décima temporada. E ela coloca o DVD da Play ali no episódio final de Friends e o filme acaba com I'll be there for you. E você provavelmente nunca mais vai ver essa música sem pensar nesse final, eu imagino. E aliás eu senti que esse final do filme foi uma grande crítica ao consumo de streaming atualmente. Já que a mídia física tá morrendo aos poucos, o filme quis criticar que às vezes a mídia física pode ser vital. A internet parou de funcionar, o streaming parou de funcionar. Então o streaming é limitado. A mídia física tava ali disponível a qualquer momento pra você assistir a qualquer hora. Então eu senti que foi uma alfinetadinha aí. E o filme de um modo geral termina dessa maneira, achei um final mega interessante. Até porque eu senti uma crítica social muito grande, tipo o mundo tá um caos, o mundo tá acabando e a Rose só queria assistir o final de Friends. E eu não julgo ela, o mundo já tá um caos o mundo já tá acabando, pra que que eu vou me preocupar com que que eu vou sair correndo. É melhor assistir Friends. Então assim, eu bati palma pra ela porque eu seria essa pessoa. E eu tenho box de Friends ele tá literalmente aqui, eu literalmente seria essa pessoa. E também parem pra pensar, a Amanda e a Ruth já estavam a caminho da casa onde a Rose e tava. Então elas iam encontrar a Rose no final das contas e provavelmente as duas famílias iriam se abrigar naquele bunker que é super equipado tem planta, tem DVD, tem comida tem TV, tem tudo ali. Então eles estariam a salvo do fim do mundo eminente. Só a mãe da Ruth que não estaria, né tadinha. Provavelmente já deve ter ido de arrata pra cima. Até porque a gente vê aquela explosão acontecendo, né, na cidade então muita gente deve ter morrido ali. Mas no final das contas, o filme indiretamente tem um final feliz. Pra essas duas famílias no caso ou pro resto do mundo. Aí já nem tanto. Porque assim, se você for analisar o filme como um todo ele critica muitas coisas ao mesmo tempo. Tem racismo, tem xenofobia, tem questões políticas, tem ataque cibernético. Como eu disse já pra vocês anteriormente é um filme que traz todos esses debates mas no final das contas os personagens conseguem se resolver e deixar suas diferenças de lado e notarem que todos são seres humanos e eles precisam se unir pra se salvar. Então a mensagem do filme é basicamente, só o fim do mundo pra reunir completos estranhos dessa maneira? Eu imagino que sim, ou não. Mas eu sinto que o final foi muito mais otimista do que o do livro e foi muito mais conclusivo mesmo que não tenha uma conclusão direta, mas vocês entenderam. Vocês gostaram do final? Coloca nos comentários que eu quero saber. Vocês gostaram do filme? Coloca lá também que eu quero saber. Se assistiu até esse ponto, coloca uma bomba nos comentários, porque a bomba que destruiu ali a cidade de Nova York. E é isso gente, deixa o like, se inscreve no canal pra próximos conteúdos de série de filmes. Eu fico por aqui. Um beijo pra todos vocês, até o próximo vídeo e tchau. Tchau.